E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition Vamos lá, continuar nossa exploração por esse mapa aqui Eu comecei a gostar do mapa, achá-lo bonito, é estranho né É questão de costume, eu não dá pra passar por aqui mano A gente vai tá fazendo a missão do nosso Inquisitor Nesse episódio aqui de liberar especialização de assassino Provavelmente eu tenho que ir pra um mapa que eu ainda não visitei Buscar as paradas, tem uma dungeon aqui? Olha só Mas vamos dar uma olhada aqui em cima primeiro Tem um papel aqui Diário sobre ruínas anãs, de novo As inscrições das ruínas estão na língua antiga Obrigado vovó por ensinar, eu fico antigo a esse moleque ingrato O escrito fala sobre a triste despedida da pedra Centenas de anos atrás Várias casas deixaram seus taigues para se estabelecer aqui Sob um líder Estavam fugindo de uma guerra ou fugindo para que não houvesse uma Eu li e reli os pilares até a luz sumir Mas eu sei que falta alguma coisa Eu voltarei lá amanhã Queria que a irmã de Felicity não a tivesse convencido a não vir Comigo Um par de olhos extras para vigiar a noite Viria bem a calhar Nossa que barulho foi esse Vamos lá, vamos descer e dar uma olhada nesse Nesse túnel Eita que eu perdi vida Tem aranha aqui, é? Ah não, tem venatoria aqui Pancada poderosa Beleza Mano, o Iron Bull é muito forte, cara Ouro vulcânico Por que eu não consigo usar essa habilidade de voracidade, hein? Eu acho que ela precisa... Deixa eu ver um negócio Ah, eu tava com a parada ativada A parada de dano em área O círculo de dor, não é? Por isso que eu não tava conseguindo ativar Eu acho que o círculo de dor é ruim Só posso utilizar o círculo de dor quando eu tiver regen Regen de energia do personagem Toque do outono Arco longo denso Olha Rapaz Um cajado bom e um esquemático Peça do mosaico Sacrifício Eu adoro ruínas enânicas em Dragon Age Eu acho elas tão legais É muito massa visitar esses antigos taigues Se eu não me engano, tem um local pra gente desbloquear aqui perto Vamos lá O que é isso aqui? Acampamento de madeireira Tem uma madeireira pra cá, pra pé? Ah Tem uma madeireira pra cá? Eu já visitei Acampamento venatório Ah tá Que zoeira O mapa tá trolando o meu personagem aqui A gente tem que caçar uns bichos nesse mapa aqui Eita Barulho de lobo à noite Desliga Freeze à noite Vamos montar um camp É muito importante Opa E aí mulher O que você quer? Nada, beleza A gente tem que montar uns acampamentos aqui É importante E desbloqueou umas rifts Mas eu não tô afim Eu tô afim de matar uma fera Vamos matar uma fera Vamos fazer essa missão de matar a fera Primeiro a gente vai fechar um rift que tá perto aqui Ô raposinha Eu vou ter que te matar Pronto Matei a raposinha Eu preciso de pele de raposa do deserto É importante Nossa Os personagens ficando invisíveis do nada Cara Olha lá Olha só Um mago venatório Esse cara tá morto É que Aí morreu Cara Ele bloqueou Maluco Cara forte Vem aqui Agora sim O círculo de dor é ruim Eu acho que eu não vou mais usar o círculo de dor não Deixa eu tirar aqui das táticas do Iron Bull Círculo de dor desativa Na moral Pronto As habilidades corretas estão aqui Vamos lá Vou jogar com o Inquisitor Pra fazer a rift Vem demônio Venha Vem 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 Nossa Olha o dano Que o grupo tá levando Toma Nem todo mundo pra cá Talvez eu tenha que usar O especialzão aqui Nossa Dois demônios Dois Pride Demon Maluco Para de me derrubar no chão Ah Explodimos Olha o arco do Varick pegando fogo Porque eu coloquei uma runa de fogo Essa rift foi tranquila Depois que eu mexi nos personagens E deixei eles buildados direitinho Ficou tranquilo Agora vamos lá em cima Opa Tomei Aranha me Aranha me deu porrada Maluco Olha o dano do Iron Bull Pena que ele usa muita poção Gancho Ah Morreu Eu vou fazer o seguinte Ele não tá usando a habilidade Mais importante Que seria a fúria do dragão Ele tá usando voracidade Eu vou deixar ativada a voracidade Mas ele tem que usar recurso do dragão Acho que ele não O personagem não funciona com várias habilidades favoritas Deixa eu ver aqui Deixa eu deixar o tornado como ativado Pronto Agora a fúria do dragão é a favorita Ele vai usar a fúria do dragão quando precisar Ó um caçador aqui Tá cheio de aranha aqui, maluco E aí caçadora Não vai falar comigo não? Ela falou alguma coisa Mas eu tava em combate com as aranhas Como é que fica? Meio que deu uma bugada no diálogo aqui Nossa, mais aranha, cara Eu vou ter que ir atrás dessa tal criatura Porque Tá complicado Vamos pegar umas death roots Que são plantas que a gente precisa pra fabricar nossa arma Ali em cima tem coisa pra olhar Eu acho Mas primeiro vamos vir aqui Não tem nenhum bicho aqui Opa Parece que tem uns animais diferentes aqui Caçar é um passatempo popular nos desolados exércitos bilans Ao passo que Vargas em particular são apreciados A boato de uma espécie mais rara Um Vargas lendário Tá É aquele bicho ali Nossa, tá dando uma travada fodida aqui Ah, voltou ao normal É aquele bicho ali? Esse bicho é novo Nossa, não dá pra atacar o bicho Aí É um dinossaurinho Eu fiquei Eu fiquei stunado Filho da mãe Escamas de predador Ah, é um animal Não é um bicho lendário Parece que não é nenhum bicho lendário Talvez ele esteja pra cá Tem mais um aqui Maluco, que fogo é esse no chão? Parece coisa do arco do Varric, né? Por enquanto não tem nenhum bicho lendário aqui pra gente caçar, não Fomos trollados Pelo jogo Aqui tem mais um Aqui tem mais um Ah, não tem nenhum bicho aqui pra gente caçar Estranho, né? Vamos liberar o acampamento ali Vamos vir aqui nessa fogueirinha aqui de Venatore Que obviamente é uma fogueira de Venatore, né? Cadê os caras, hein? É só um acampamento abandonado Um estandarte teve inteirano Tem um livro aqui, vamos ver A primeira podridão A primeira podridão capítulo... Ah, não vou querer ler sobre o primeiro Blight Os humanos eram bárbaros, blá 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 Isso a gente já sabe, eles eram os Avar Livro do irmão Genitivity, né? Lugar estranho pra se achar um livro, né? No meio do nada Ah, eu tenho poções pra fazer aquela Rift? Tenho Ah, vamos lá fazer aquela Rift no meio Depois a gente vai até ali e descobrir o acampamento Eita! Vamos lá Nossa, olha essa merda Por que que o Veric tá morrendo? Ah, eu tenho que usar a habilidade especial do Veric Tudo que o Veric faz agora dá dois tiros Pelo menos por um tempo Joga a bomba aqui Meu personagem tá fazendo merda Oh, filha da mãe Ele batiu direto em mim Toma! Beleza Finalizamos a Rift Quase acabou as poções aqui, cara Caramba Anel de tiro longo Legal Esse anel é bom pro Veric Tiro longo é qual? Tiro longo é essa daqui Vamos ver Tiro longo melhorado 30% Tiro longo melhorado Uai Ele já tem Ele já tem Então eu vou guardar pra Sarah Cara, é o seguinte agora, galera Esse lugar Não tem aquilo que a gente queria Tem umas missões aqui pra cima Pra gente fazer Eu vou tá desbloqueando esse acampamento aqui E já volto Aê Cara, eu queria dizer Que Vir até aqui Não me rendeu nada Não teve um inimigo Absolutamente nada Pra gente fazer Eu vou tá indo agora Até o outro acampamento, cara Que essa exploração Tá uma maravilha, ó Uma maravilha Hum O que temos aqui? O Colosso Nossa, tem uma estátua gigantesca ali, cara Meu boneco tá invisível Os personagens não tão acompanhando Cara Ô Colosso Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui Eu não vou pular Se eu pular, eu vou morrer Vamos ter que descer por aqui Eu ia no acampamento Mas cara Tem coisa pra gente olhar aqui Tomara que tenha item Pra pegar aqui Pelo amor de Deus Não tem nenhum bicho lá embaixo Aparentemente Uma estátua de um soldadinho Pra fazer um dinheirinho Maluco Tem muito soldado ali, cara Aparentemente, né Não, esse colosso não é anão Ou seria um anão Antigo Não parece, né O colosso não é anão Mas você não pode me chamar Pampado Ninguém tem pecado Uma graça para mim Em semanas Falta com a Josephine Ela pode arrangar algo O colosso de Orley Ah, não é anão É Orley O imperador Florian Além de ser famoso Por sua reclusão Não gostava Do seu próprio rosto Tradicionalmente Imperadores E imperatrizes orlesianos São imortalizados Em mármore dourado Florian Forçado a encomendar algo Escolheu um arenito vermelho Encontrado apenas Nos desertos sibilantes Ele ordenou que seu semblante Fosse esculpido lá Longe de onde ele pudesse vê-lo Quando uma proposta oficial Lhe foi apresentada O imperador desenhou Vagarosamente no papel Acrescentando círculos Em volta do Brasil real Nos olhos Da estátua E nas dimensões E custo do projeto A assinatura de Florian O transformou em um documento oficial Da corte E ele se recusou A considerar a proposta Mais modesta A considerar a proposta Nossa, está errado Propostas mais modesta Cara que traduzir esse jogo Ó, patão de parabéns Criada às pressas E apresentada a ele Porque considerava Que o assunto Estava finalmente encerrado E assim nasceu Colosso de Orlais Dezenas de escultores Centenas de mineradores E três agrimensores Muito bem pagos Selecionaram uma colina Estável nos desertos Para começar a estrutura Depois de um ano De projeto Trabalhadores descobriram Uma ruína antiga Dos anões Perto da base da estátua Acreditando ser um sinal De que o sol Era firme O grande trabalho Continuou até a morte De Florian Quando a Imperatriz Selene Tomou o trono E ordenou Que a construção Cara da Efígie Fosse parada Imediatamente Devemos dar Aos indivíduos Que trabalham Nesse Nesse nobre projeto Algum tempo Para o luto Ela disse O estranho é que A Imperatriz Selene Nunca ordenou Que o trabalho No colosso de Orlais Fosse retomado Nem ofereceu Qualquer plano Para tirá-lo do deserto Caramba Largaram aqui Está lá O colosso Do Imperador Hum Essa é uma Daquelas ruínas Que tem fogo Do véu Para a gente olhar Mas o que tem Aqui embaixo Aranha Aranha Sai Sai Não entra Não Todo mundo entrou Agora já era Vamos pegar A alma Da aranha O velho Está apanhando Para a aranha Ali É muito ruim Entrar assim Do nada Sem se preparar Vem para cá Caralho Sai da porta Eu acho que As aranhas Têm medo De fogo Não é Acende Eu tenho que sair Daqui Fazer a quest Do meu personagem Mas Iniciar Diálogos Com Cullen E mais Mais um Daqueles lugares Que a gente Tem que começar Que a gente Tem que fazer O diálogo Certinho Oh Meu Deus Do céu Não pode Acender Errado Se não Ferrou Nossa Quem está Batendo No Iron Bull O cara Está morrendo Pronto Curei Já gastou Duas poções A toa Vamos lá Tem que ler Isso aqui A rixa Que destruiu Tygs Arrasou Casas Com armas Que Clã Usou Contra Clã Ok A superfície Onde se esconderiam Da guerra Que levou O seu lar Feirel Paradigma Fugiu Da rixa Que sua genialidade Criou Seu próprio Clã E seus dois Filhos Seguiram Feirel Para a superfície Implacável Eu não tenho Ideia De qual seja Nenhuma Das pistas Nenhuma Das pistas Parecem ser Parecem Dar início A história Correta A rixa Que destruiu Tygs Será que é Esse o primeiro Não é Beleza Já sabemos Que não era Esse Da fia Dos demônios Meu Já morreu Caramba Caramba Ativei o especial Para não morrer Aqui Derrubou Derrubou Baranha Não derrubou Porque está Longe Meu amigo Parece Parece que acabou Acabou Aqui Tá Não era Esse O primeiro Aí é foda A gente vai ficar Aqui agora Fazendo isso Aqui Até eu descobrir Qual que é o Correto Eu vou até Esquipar Para a hora Que a gente Descobrir O correto Galera Quando eu Descobrir Essa merda Eu já volto Você Vamos lá Você Você E O último A superfície Onde se esconderiam Da guerra E seu novo lar É esse aqui Vamos lá Que merda Cara Morri Eu quase morri Mais uma vez Fazendo isso aqui Os anões Usam bastante magia Só não é magia Igual a dos magos Anel do dilacerar Fúria da serpente Machado Um fragmento De chave Olha Olha Tamo catando Coisas importantes Aqui Nesse lugar Aqui Cara É o seguinte Eu acho que Eu vou estar vazando Daqui Eu encontro vocês No acampamento Aqui Onde a gente vai estar Finalizando uma quest Aqui E voltando Para Voltando para o Keep Para dar início Num novo mapa No meio No meio do caminho Temos uma Rift Cara Eu não tinha Me ligado Não Filha da mão Eu esqueci Que não tem Tanque Para Tantar Aqui Eu estou Preto Vou jogar Fogo Aqui Olha isso Cara Olha o tanto De dano Que dá Uma porrada Desses bichos Simplesmente Não tem Como Olha isso O cara Tá me Seguindo Boa Iron Bull O que Que o Dorian Tá fazendo Aqui Apanhando Dá Fear Em área Aqui Eu vou Estudar Todo mundo De novo Aquele Terror Forte É o Bicho Mais Ignorante Que Existe Cai No chão Babaca Pronto Morreu Nossa Tem mais Um Ah não Esse era o nosso Terror Gritando A mãozinha Sem levantar a mão Beleza Mais uma fissura Fechada O bom de fazer Essas fissuras É que cai Fragmento Importante Né Uns troços Uns troços Raros De pegar Vamos Vazar Daqui Que isso Doido Eu tô Andando Aqui Com o meu Personagem Tá o Grupo Lutando Eles Eles tão lutando Contra aquele Bicho Ali Que ficou Seguindo A gente Nossa Senhora 1900 Maluco Que personagem Forte Cara Ah lá Não cai Nem loot Do bicho Cara Isso é Muito Estranho Ah Caiu Aqui O loot O acampamento Aparentemente É lá Pra cima Eu poderia Car a parte Debaixo Aqui Dos Venatori Mas acho Que não Tem nada Pra fazer Aqui Ainda Pelo Menos As missões Não mandam A gente Checar Nada Aqui Só tem Um Objetivo Que é Chegar Lá Em cima Eu não Sei se Eu entro Ali na Tumba Ou se Eu venho Pra cá Acho Que aqui Tá Fechado Né É Só Subir Na Escada Sai Cara Da Frente Pô Meu Deus Do Sai Os Bonecos Andando Na Frente Ah Tem um Item Aqui Embaixo Que eu Não Olhei Que Merda Beleza Vamos Continuar Com os Bonecos Que Subiram Assim Não Precisa Descer Pra Subir Com O Personagem Principal Nada Montanhas Montanhas Da Parada Do Sol Não Tem um Inimigo Aqui Ainda Bem Que se Tivesse Inimigo Na Escada Ia Ser Complicado Jogar Esse jogo Aqui Tem mais Coisa Pra Catar Aqui Ó Uai Por que Que o Jogo Tá Ah É uma Bebida Cara É uma Das Cachaça Do Varric Cara Não Tem Nada Aqui Lugar Estranho Ok Vamos Fundar O Acampamento E Vazar Da Aqui Então Se Tiver Alguma Missão Pra Fazer Ótimo O Varric E o Dorian Conversam Bastante Beleza Vamos Acabar Com Aquele Mago Ali Derruba Jogou Rula No Chão Ah Morri Caralho Caralho Morreu Dois O Cara Tacou Runa No Chão Olha Isso Cara Levanta 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 O Cara Conseguiu Tacar Runa Antes De Morrer Por isso Que ele Por isso Que ele Causou Esse Dano Na Gente O Fogo Tá Acabando Com Uma Luta Vai Morrer O Dorian Salvou O Grupo Aqui O Dorian Salvou O Grupo Porque Ele Conseguiu Botar Medo Nos Caras Eles Conseguiram Eles Conseguiram Bater Vamos Ver O que Tem Aqui Mais Uma Parada Da Tumba Do Colosso Mas Eu Acho Que Já Fui Lá Ordem Dos Venatori Integrantes Dos Venatori Estamos Perto De Enterrar Os Segredos Que Os Anãos Antigos Enterraram Aqui O Ancião Certamente Ficará Contente Com Nosso Sucesso Mas Tenham Cuidado Embora Nosso Trabalho Esteja Indo Bem A Inquisição E Seu Falso Arauto Foram Vistos Viajando Rumo ao Deserto Viagem Juntos E Armados Descobrimos Os planos Dos caras Agora Bom Eu acho Que Eu posso Vim pra Cá Né Matar Os Venatori Aqui Mas Eu não Vou Fazer Isso Agora Depois A gente Vai Fazer Isso Nós Temos Uma Missão Muito Importante Que É A Missão Cadê 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 Do Nosso Personagem Desbloquear Nossa Classe Porra Eu Preciso Pegar Emblema De Líder Da Guilda De Assassinos E Manuscrito Sobre Método De Assassino Eu acho Que isso Aqui Eu vi Em algum Lugar No Keep Eu vou Dar uma Olhada Vamos Lá Ae Tamo Aqui Eu acho Tenho quase Certeza Que Eu vi Eu vi Alguma Coisa Sobre Assassino Enquanto Eu tava Olhando Esse Lugar Aqui Em Off Mas Eu não Peguei Opa Os Cara Falando Sobre Kirkwall Mas como Eu tava Falando Eu acho Que eu Vi Um Livro Aqui Em algum Lugar Mas eu Não Aqui Aqui Caminho Do Assassino Eu Sabia Mas eu Não Peguei Porque tava Em Off De Concedendo A Morte Lâminas De Outros Metas Palavras De E Fazem Uma Passagem Se De Sacar Você Não Entende O Objetivo Do Sigilo É Claro Que Eles Sabiam Que Eu Estava Lá Um Dos Seus Estava Morto Nunca É o Propósito Que eles Sejam Ignorados Quanto ao Meu Objetivo Ou Presença Afinal A Morte É Uma Mensagem E As Haja Nada Que Possam Fazer Além De Recebê-lo Beleza Cadê O Cole Cadê O Garoto Ele É Autista Olha Lá Ele Mexia Na Cabeça Eyes Rough Jangling Armor Hurts My Ears Back Aching Fingers Too Clumsy For Nots Wind Cool Like Aunt Eloise Pond Lips Scalded As I Sip Warmth Blossoms First Kiss In The Barn What Was His Name Tin Django As The Blood Spills Pierre Wrapped Body On The Wagon To The Chantry Five More Minutes My Fault Ele Tá Ouvindo Tudo Que Eles Tão Pensando Can You Listen To Anyone's Mind Like You Did Hers No They Have To Need Me Pain Fear Sadness Guilt Anger Hurt Things I Can Fix Ah Você Pode Ajudá-la Can You Do Something For Her Yes Sumiu De Novo It's Okay Nothing You Did Matter What Who Are You They Lie There And Sometimes They Die Just Like Pierre You Can't Save Them I Don't I Don't Know Who You Are Wait That Didn't Work Let Me Try Again You Forget Me In A Minute Ah Como Assim Cara What You Going To Do Make Her Forget Me Then Do It Again The Right Way No Pera Pera I Cole Isso Não É Uma Boa Ideia Mexer Na Cabeça Da Mulher Não É Uma Boa Ideia Mas Será Que Ele Consegue Vamos Ver se Ele Consegue Eu Tô Curio Vamos Ver It Can't Save All Of What Like Pierre Getting Sick After You Snuck Out To Aunt Eloise Pond You Want It To Be Your Fault So There's A Reason And It's Not So Frightening But There Is No Reason Pierre Just Got Sick The Soldier Was Never Going To Live It Wasn't Your Ele conseguiu Ah, ela não vai se lembrar de nada, não Bom trabalho Ele ajudou do jeito dele, gostei, gostei Eu gostei do Cole Eu ia falar com o personagem aqui, o Cullen Mas eu não vou falar agora não Não nesse episódio Essa cena do Cole, ela tomou um pouquinho do tempo Vamos ir na mesa Botar umas missões pra fazer E ir atrás da nossa especialização Beleza Tem uns benefícios aqui pra gente pegar Deixa eu ver um negócio aqui Carregamento de matérias-primas valiosas Não sei se isso é bom Segredos Eu vou ganhar muito XP agora, é Uma grande coleção de ervas em comum Isso aqui é bom Força Aumenta o peso na... Não, isso é ruim Aumenta o número de poções que o grupo carrega Isso é bom Isso vai ajudar no combate Pros personagens que apanham muito e tudo mais Tá, quais as missões? Fizemos a missão do Varric Ganhamos um amuleto de poder Uma carta chegou à fortaleza Endereçada a ninguém Ninguém viu o mensageiro que a trouxe Vocês se intrometem no domínio de forças superiores Vocês responderão por isso A carta não tem assinatura Exceto por um selo em cera Retratando seis espadas cruzadas Caramba Seis espadas cruzadas Fizemos a missão Será que eram magos aqui? A filha da dama Dália Fez muito mais do que simpatizar com o problema dos magos Seu ex-amante é um mago com tendência extremista Além de tudo Esse mago e seus associados Estão agitando opiniões anti-templares Para caluniar a inquisição Ele teme que nossa associação com os templários Dê a eles poder demais O que seria uma grande ameaça Ao que resta da rebelião dos magos Felizmente a dama Dália Concordou em silenciar as acusações Contra os nossos templários Desde que guardemos segredos Sobre as indiscrições de sua filha Caramba Tá bom Templário vermelho na costa Isso aqui é interessante Relatório indica que os templários vermelhos Tomaram o velho porto dos anões Na costa da tormenta Ah Isso aqui é importante Vamos mandar Vamos mandar o O grupo pra lá Com nossos soldados conduzindo Um pequeno número de ataques A patrulha dos templários Conseguimos deixá-los inquietos Beleza Eu não vou pra lá agora Eu não vou pra lá agora não Vou continuar fazendo Algumas quests aqui Vou continuar fazendo Essa quest aqui dos magos Pra gente ver o desfecho Eles estão no local remoto Eles tem que ser eliminados Não tem mais o que fazer Eu vou mandar o Cullen Porque ele é mago Recursos do bosque eriçado Mandar a Josefine Inquisitor E agora eu acho que Vamos ver desse lado aqui Recurso daqui Do deserto Sobrou recurso de Empresa do Lyon Vamos mandar a Liliana Vai lá Ok Fizemos aqui o que tinha que ser feito Eu acredito que Eu tava vendo Eu tava vendo na net O bosque Eriçado Que é o local Que eu tenho que ir Ele é o local Onde eu vou conseguir Os itens Pra poder pegar A minha especialização De assassino Então vamos lá Hmm Caramba Vou flertar com a Hardy Só nos vemos em lugares feios Ok Chegamos aqui Deve ter alguma coisa Pra pegar aqui Informe Eu vou tá trazendo Cole Eu vou tá trazendo Blackwall E Vivian Aqui no bosque eriçado Ahn Águas paradas Aqui jaz o abismo Essa aqui jaz o abismo É uma missão De encontrar O Grey Warden Amigo do Hulk Que é o Logain Já foi nos dito Tem uma rift no meio Do lago Que significa que O que significa Que tem um monte De zumbi Né É Entrando ou saindo De dentro dela É foda Bagulho complicado Eita Tá cheio de zumbi Cadáver é difícil de derrotar Porque a gente tá sem Fogo né Mas tem problema não Beleza Acabei com ele Nossa tá cheio de demônio Pelo mapa Cara Tem um Grey Warden Aqui Ahn Por que você tá aqui Manter distância Sobre ele Que o que você disse O que você disse Aquele cavalo O Orden 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 Crestwood Foi apenas um detour É isso tudo O que a gente pode oferecer Para essas pessoas Se a Inquisição O Orden Eu perigue Para o que a gente Os vilares Já perdeu 太u Adore Tá bom. Ok. Ah lá, peguei dinheiro da mão da estátua. Tecnicamente não tem nada que a gente possa fazer. Eu não acho que eles são parte do plano de Carypheus para desistir a ordem. É melhor não mencioná-lo até que nós possamos mais informações nós mesmos. Eu espero que o amigo de Hawke's warden tenha a resposta para nós. Você viu como os warden grãos me salvam de esses corpos? Eles são incríveis. Eu vou ver se eles estão procurando os recrutos. Você quer se juntar os warden grãos agora? Omega, você é o Inquisitor. Ah, mas sim. Os wardens são heróis. Eles me salvam de esses demônios, sua amizade. Com tudo que está acontecendo, eu gostaria de ajudar as pessoas da mesma forma. O warden ray ou não, o mundo precisa de mais pessoas com sua coragem. Ahn... Tá bom, vai, Cialissa. Botei ela para se alistar. Vai lá. Tá bom. Quer ser um Grey Warden? Vai lá. Alguém nesse vilarejo deve saber como que tira a água, né? Do lago. Nossa, o que que é isso aqui? Porradaria, vambora. Ok. Ah, esses corpos são de pessoas que morreram durante o Blight, né? O que tem nessa casinha aqui? Ah, tá explicado o tanto de corpo que tá saindo do chão E provavelmente a gente que morreu durante o Blight E armados, né? Os mortos-vivos estão todos com arco e outras paradas Esse lugar tem uma vibe meio Redcliffe Igual do primeiro jogo, né? A gente chega num lugar que tem morto-vivo vindo A porta ali abre Lá vai eu vasculhar a casa dos outros Não tem... Não tem nada aqui As pessoas tão pensando em superstições pra... Pra superstições pra espalhar Expulsar os demônios Carta amassada? Por tudo que você me disse Você precisa sair do bosque eriçado mais rápido que puder Eu sei que é perigoso, mas tenho que... Eu sei que é perigoso, mas temo que você não tenha nenhuma chance Se não tentar a viagem Meu pai disse que a passagem do homem morto guiará a insegurança Para além daqueles salteadores imundos Se você vier ao anoitecer, também poderá evitar os lobos Depressa, meu amor Sim Ok E aqui dentro Quem é você, maluco? Quem é Judith? Você está procurando alguém que se chama Judith? Oh, eu estava falando de novo Judith vive fora da viagem Eu pedi ela esconder aqui quando os mortos vieram Caramba Agora ganhou uma quest de achar essa tal Judith Naturalista Onde ela está? Caramba, lá no meio do não sei aonde Meu boneco está... Ah, meu boneco estava parado, bugado Ah, o cara não quer sair O cara não quer sair Beleza, então tem um personagem ali dentro trancado Mais um saco de item aqui Eu vou pegar tudo, mano Tem uma loja aqui, mano Não tem nenhum NPC vendendo item Opa Quadro de recados Ninguém deve chegar perto do dragão de novo Mandei mensagem para a capital Devemos esperar até ele chegar Enquanto isso Vamos dragar o lago Para buscar qualquer sinal de Henry Ao nascer no dia Prefeito Dedrick Um dos meus cordeiros sumiu Listra no casco dianteiro direito Desapareceu ontem à noite no prato de cima Irvan Se alguém vir, Ed Diga que preciso falar com ela Não caia em nenhuma conversa dela Ela sabe o que fez Penélope Precisamos... Precisa... Precisa rastelo Nossa Precisa de rastelo, né Empresto um por cinco cobres Venha me ver Também tenho carroça boa Mas precisa Cons Nossa Pode levar Precisa buscar em casa Trás rodas Meu Deus do céu É um analfabeto que escreveu isso Alguém talhou Milton e Lone Na parte de trás Casa do prefeito E aí, prefeito? Vamos ler a carta aqui Underfell Ah Eu vou ler porque é importante, tá Underfell é uma terra de extremos surpreendentes É o lugar mais desolado do mundo Duas podridões deixaram uma imensa área de estepes Tão completamente privada de vida Que os cadáveres nem mesmo apodrecem aqui Pois os insetos e suas larvas não chegam até eles É uma terra cheia de maravilhas como Merdene Nossa, Merdene deve ser uma maravilha Com sua gigantesca estátua branca de Nossa Senhora talhada em sua fachada Com as mãos esticadas portando uma chama eterna Ou a fortaleza de Weishaupt Com suas muralhas entalhadas na rocha Erguendo-se sobre a planície desolada Os Andres também são um povo de extremos Os sacerdotes mais devotos e os soldados mais mortais A nação mais pobre do mundo e mais temida Caralho É o Afeganistão? Sim Como chegar até a fissura? E se o lago for drenado? Ah, tá bom Eu ficarei bem Tá bom Quem são esses bandidos? O que você pode me dizer sobre os bandidos campados em a fort? Os bandidos? Os bandidos? Os bandidos e os cães Eles fazem uma vida, caindo caravãs na rua de King's Road Quando os mortos se arrastam do rosto Os bandidos mataram o antigo de novo O bandidos mataram o antigo de fort e pegam ele por themselves Nós poderíamos salvar as pessoas Se pudermos escutávamos lá em vez de em nossas casas Conte-me sobre sua cidade É um dia mais feliz Nós fazemos o que nós conseguimos Comprar com os mercados que viajam a rua de King's Road Nós só queremos paz, você quer É tudo o que nós queríamos Eu perguntei que uma cidade tão pequena como Crestwood Outlastou a Blight Foi uma coisa ruim A Darkspawn seguiu uma banda de refugiados Rápido da Blight Alguns dos refugiados Eles estavam muito mal Mas nós levamos eles em Eles perixaram quando a Darkspawn Caramba Mas os Darkspawn são burros Então essas pessoas são todas refugiadas Que morreram no lago Deve ter uma mistura De refugiados com mortos do antigo Blight Vamos ter que resolver esse problema Vamos ter que resolver isso aí Tá ok? Deixa eu ver os talentos do personagem aqui Esse talento aqui parece bom Presa ensanguentada Mas eu tenho um aqui Tem um aqui que é muito importante Entrar em furtividade É instantâneo Pronto Black Wall tem talento pra pegar também Mas eu vou pegar talento de defesa Por um tempo eu fico imune Isso é roubado pra caramba Isso aqui é bom Vou pegar Por um tempo ele fica imortal O Cole Nosso assassino Acho que eu vou pegar Esse da marca da morte Eu não tô afim de pegar não Acho que eu não vou pegar mais nada de assassino não Deixa eu pegar Outras coisas pra ele aqui Fácil de ignorar Redução de ameaça Pra ele poder bater Sem problema Cadê a Vivian? Vamos pegar mais talento aqui De De espadachim pra ela Pronto O dano de barreira dela Agora é bem maior Caramba, mano Eu vou ter que matar bandidos agora Pra gente resolver a treta daqui Não tem nenhum inimigo aqui? Ah, tem uma mulher rezando aqui Homenagem aos afogados No oitavo dia da primavera A era do dragão lutamos contra a quinta podridão Ah Nós nos lembramos da noite em que a represa foi rompida Afogando as criaturas sombrias nas águas da enchente Nós nos lembramos dos gritos daqueles que foram levados Nossas famílias e bons vizinhos Nós nos lembramos dos refugiados que procuraram abrigo conosco Também perdidos na escuridão Nós oferecemos as suas almas ao criador Andraste Amada Guias para que cheguem ao lado dele Gravado na base de uma estátua memorial No bosque eriçado Acima de uma lista de nomes Aí Ah lá, lenha Caramba, eu sempre esqueço de pegar essas coisas Vamos fazer a quest da mulher E aí, mulher Tá bom Uai Tá, isso aqui é um funeral que ela tá fazendo Ela quer exumar os corpos que tão lá no meio do lago, né Eu fiz uma pergunta idiota pra ela Beleza Beleza, ganhamos a missão de recuperar corpos do lago drenado Vamos fazer a missão do mecanismo aqui Depois eu faço aquela rift do outro lado Eu não tô nem aí pra Nossa, será que eu vou ter que dar a volta, cara? Esse mapa é muito diferente, né? É pra cá que tem que vir Eu poderia ir lá pra cima agora, né? Na missão da história, mas É pra cá o objetivo de drenar o lago Vamos lá primeiro Vamos lá Ok Pra cima tem coisa Eu vou direto lá embaixo Depois eu volto aqui nesse ponto de referência Vamos direto pro objetivo lá do mecanismo sem perder tempo Eu até agora não encontrei nenhum item do emblema de assassinos Talvez eles dropem dos bandidos que a gente vai encontrar aqui Vou ter que bater no portão Eu vou ter que bater no portão? Tem uma body Nossa, a Vivienne é muito boa, cara Sem a Vivienne pra congelar fica tudo mais difícil Porra, Blackwall Morreu? Toma Toda a gente vai ter a credito Vamos lá Vamos lá Toma Vamos lá 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 toma invisibilidade instantânea eu tenho que me acostumar é muita tecnologia para me acostumar tô acostumado a sofrer enquanto eu enquanto eu corro beleza chegaram reforços tem um assassino com eles toma eu quero saber de onde que eu catei esse emblema do líder da guilda de assassinos em algum momento do jogo eu catei um emblema, eu não sei onde eu catei e eu simplesmente não sei mais aonde catar estranho uai, fechou a porta aqui o cara fechou a porta aqui é uma emboscada cadê eles não abre, tem que tomar o forte é uma emboscada sair da invisibilidade que merda filho da mãe ae fica invi de novo toma é nosso tomamos o forte eu, ah não, tem mais inimigo vindo ali meu deus, um avar o cara tá enchendo os outros de porrada será que eu consigo congelar ele congelei 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 mais ou menos vai tomar espadada filha da mãe bom caramba rapaz, um item bom e o black wall tá certo a inquisição devia tomar esse lugar aqui a gente devia usar esse lugar aqui como posto avançado vamos lá vamos drenar o lago eu queria dropar a droga do emblema não sei se não sei como que eu vou ter maluco agora a gente tem uma base aqui cara caramba a gente a gente literalmente tem uma base aqui dá pra fazer item agora aqui dentro depois eu vejo peraí dá pra vender coisa aqui toque do outono talvez o da viviene deixa eu ver o cajado dela o cajado dela é melhor isso aqui eu vou guardar não, isso aqui eu vou vender tudo que for ruim eu vou vender cara na moral ahn adaga de evasão ahn nível 7 vende peraí deixa eu ver uma parada beleza beleza tem uma quest pra pegar aqui com essa mulher é o cajado dela Eu vou te dizer por que ela queria agentes aqui. Nós ficamos na rua principal entre Denerim e Balroyo. Os couriers estão aqui todos os dias. Mas o que eles pagam, alguns estão surpreendentos. Ok. O que está acontecendo em Crestwood? As ruas são quase desertadas. Muito muito mortos estão crescendo do rio. Eu deveria ir. Beleza, a gente mal fez aqui. Já tem uma missão. Nossa, tem muita coisa aqui, cara. Olha isso. A missão Águas Paradas não terminou ainda. Caramba. Bom, parece que não vai ser nesse episódio que a gente vai fazer a quest do nosso Inquisitor. Eu pensei que a gente fosse catar os itens aqui. Eu só li que dropava em Crestwood a parada que a gente precisa. Mas aparentemente não dropou de nenhum inimigo. E eu sinceramente não sei de quem dropa esses emblemas aqui. O que esse maluco tem para falar? Tá, e daí, maluco? Não. Ela me assustou e pensou que ela era com a cor em Valreol. Eles se tratam bem. Por um tempo. É uma coisa que ela manda ela sair sem um parceiro. Um agente foi pega. Você está dizendo que um dos nossos espinhos é comprometido? Sim, ele foi uma... Mila. Ela estava sempre trabalhando com informação. Talvez os arrangimentos possam ser feito para trazer ela para trás. Tá bom. Uma espiã. Resgate a espiã. Bom, no próximo episódio a gente vai fazer isso, galera. Eu vou estar voltando para o Keep. Botando umas missões para fazer. E procurando a merda dos materiais da minha faca aqui, cara. Que estranho. Beleza, então. Fui. Tchau. 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 Tchau.